o salve salve galera belezir live aqui na hora com vocês como é que vocês estão na paz eu tô tranquilão na paz tamo junto e gratidão aí galera falta a gente tudo aí começar galera é gratidão a deus aí é falta 7 pessoas só para gente bater a meta ali do do da roxinha tá cola lá para 700 follow gratidão aí praticamente uma meta outra meta já batida aí do canal valeu valeu tamo junto aí tá eu tô me divertindo bastante fazendo vídeo com vocês ontem a gente fez uma live batendo 10k de ouro ao vivo conseguimos bater 10k de ouro ao vivo né é a live vai ficar privada tá porque eu acho que é um jeito de compensar que me acompanha assim todos os vídeos tal que tá atento tá galera tá vigilante assim no canal tá acompanhando então a quem pegou pegou lá o conteúdo tá então é isso aí gratidão aí é isso aí tamo junto antes disso galera vamos começar aqui o vídeo tá assim lá que papéis é de você conseguir fazer ouro com qualquer conta de qualquer level não sei o que não sei o que então galera o que que vai acontecer é o mercado do me folha tem uma situação muito complexa tá é de oferta demanda assim muito que tem suas regras mas vamos começar aqui é o seguinte as classes mais que a galera mais utiliza praticamente por causa de farm e da facilidade de uso é arbalista é é é arbalista e a gente tem que ir elementalista tá então é que acontece e essas duas classes elas tem muita oferta e demanda tá e por conta mas ela tem mais oferta do que demanda e por conta disso os produtos da arbalista acabou ficando crachado no mercado normalmente tá e tirando a soturna é uma casa mais a parte que a outra explicação tá da economia isso aí tem que explicar outro momento sei ela tem ela também tem uns preços baratos mas por causa de outro motivo tá bom as outras três classes normalmente tem um tem as coisas mais caro por exemplo a talista lanceiro guerreiro normalmente tem as os pedaços de códex mais caro tá então por exemplo eu vou falar para vocês aqui é o seu um método aqui tá para vocês pegarem e farmarem o ouro muito rápido tá em qualquer conta qualquer level tá primeiramente você vai precisar de uma subclasse tá com a sua conta preferência vai ter que ser uma subircar uma subclasse dessas três contas tá que é de que vai ser subclasse de vai ter que ser dessas três contas tá que vai ser ou vai ter que ser taoísta sua conta vai ter que ser subclasse ou que vai ter que ser guerreiro tá o que vai ser lanceiro tá aí você fala assim lá beleza mas como é que vai funcionar então galera a gente começar tudo escreve no canal aí colar na roxinha ajuda bater a gente com a neta e tamo junto com os 3k gratidão aí o canal tá crescendo bastante e é isso aí tamo junto e vamos lá então pessoal é o seguinte é que acontece normalmente todo mundo farme um labirinto tá é o método assim praticamente o jogo farmar é labirinto e vale oculto mas só o que acontece vale o labirinto ele farma ele farma muita luva é torço tá normalmente tem alguns e o mapa normal que normalmente a galera também forma ele dropa muita perna tá tirando os acessórios que eu não vou entrar em detalhes isso aqui e o que acontece tem um item no mercado que ele fica meio que a mercê que ninguém farma tá raramente pessoal farma mas quem farma com a conta com a classe correta acaba fazendo muito ouro com isso tá mas vão falar para mim pô você vai ficar como assim que normalmente a galera não gosta de formar no mapa elite tá galera você fala mapa elite mas vem muita gente farmando e tudo mais beleza mas o que acontece como a classe de lanceiro guerreira e a tal isso tem menos jogadores ela acaba se valorizando muito tá tem muita demanda de bota no mercado e tem pouca oferta porque a galera fica muito no mapa normal e no labirinto e no vale oculto ou seja se você farmar é a bota tá do lanceiro por exemplo que é uma classe que é muito valorizada no spot e botar ela mais seis ou mais sete ela vai ter um preço muito maior do que é uma bota de uma de uma balista tá vai se falasse lá mas por exemplo a a minha a minha a minha a minha a minha balista mais forte que minha meu lanceiro beleza que você faz você deixa de subir classe a conta tá e você pega e deixa ele farmando lá em um spot mais fraco tá porque se ele mata ele vai matar bastante também ele vai pegar muito muita bota muitos equipamentos tá e com isso você consegue fazer botar ele mais seis mais sete ele vender bastante tá aí você fala pô beleza e vale a pena deixar então galera eu vou mostrar aí vocês estão vendo aí na tela e comparando os preços tá por exemplo uma bota de uma uma balista de uma ela mentalista tá antes de você fazer esse método antes de você criar a classe tá lembra você tem que olhar tá o mercado para ver qual classe que você tá dando dinheiro no momento e o mercado é o mercado muda tá diariamente então olha a classe normalmente que tá que tá dando grana e você criar subir classe para sua conta tá galera e é isso aí tá bom galera deixa o like e se inscreva no canal tamo junto você faz a bota bota lá mais seis mais sete e vende no mercado depois tá e é um item que vende bastante você pode fazer com todas as classes você vai criar o item ver no mercado e comparar tá o item T1 T2 T3 tem uns spots de todos os drops aqui no canal tá qual que você vai fazer e é isso aí tamo junto valeu falhou fui E aí E aí E aí E aí